De volta com o nosso Caixa de Música aqui na Novo Tempo. Fica ligadinho porque tem mais coisa pra acontecer. Sim, é o nosso último bloco. Eu já vou me despedindo de vocês porque agora vou ficar sentadinho que nem você aí pra acompanhar a Rinar Acosta cantando lindamente no palco do Caixa de Música. Bora acompanhar? Quando vejo uma criança com seu balão de gás Mesmo que ela talvez seja fruto de um amor folgaz Penso com intensidade Que ante os olhos do bom Deus Ela é tão importante Como somos tu e eu Ao nascer nós somos todos Revestidos de uma luz Fomos feitos para Deus Fomos salvos por Jesus A razão de se existir E da vida acontecer É servir e mais servir Remar até morrer Quando vejo algum idoso Com cabelos de algodão De mãos trêmulas Cansado Curvadinho para o chão Penso quantas lutas teve Quanta coisa já viveu Teve muitas experiências Chamou e já sofreu São as situações da vida São contrastes do viver São contrastes do viver Mas um dia lá na glória Renovados vamos ser Na criança e no idoso O amor de Deus está Este amor é poderoso Este amor é poderoso Pode a vida transformar São as situações da vida São contrastes do viver São contrastes do viver Este amor é poderoso Este amor é poderoso Pode a vida transformar Amém O que aconteceu com a humanidade? Tão distante estamos do ideal Criados à imagem e semelhança De um Deus que tem amor Que tem amor incondicional Não faz sentido algum Julgamento ou condenação Quando o Pai nosso juiz nos diz assim Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Não existe evangelho sem amor A palavra do Senhor assim falou O que aconteceu com a humanidade Usando a lei de Deus pra machucar Usando a lei de Deus pra destruir Usando a lei de Deus pra segregar Não é nosso chamado julgamento ou condenação Quando o Pai nosso juiz nos diz assim Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Não existe evangelho sem amor A palavra do Senhor assim falou E saberão que são meus discípulos Não pela guardada além E saberão que são meus discípulos Não pela sua perfeição Mas pelo amor Pelo amor Aleluia Mas pelo amor E Deus nos diz assim Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Não existe evangelho sem amor Não existe evangelho sem amor Não existe evangelho sem amor A palavra do Senhor Assim falou Fim de tarde No portão A cabeça branca Ao relento Teimos e há de paixão Faz as cinzas renascer Alento Na estrada o seu olhar Procurando um vulto conhecido Espero um dia abraçar Quem diziam já está perdido O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares Apagar estrelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Fim de tarde Se debruça No portão Mas um dia aconteceu E o moço retornou Mendigo O pai depressa E abraçou o filho Tão querido Tão querido E a morte são torrentes que arrebentam o chão Mas você secar os mares, apagar estrelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde se debruçar no portal O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mas você secar os mares, apagar estrelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde se debruçar no portão Fim de tarde está deserto o portão Essa música tem um significado grande pra mim Porque ela me faz pensar em Maria Com todas as alegrias e agruras da profissão de mãe Sendo a mãe do Salvador Tantas coisas ela viveu, tantas nuances Convido você agora Prestar bastante atenção nessa letra Numa noite plena Meu Jesus nasceu O céu desceu A terra O Filho Pai nos deu Emoção Eu senti Ao contemplar Ao contemplar Um Deus aqui Um bebê Nos nasceu Rei dos reis Filho meu Sobe o céu Sobe o céu E as estrelas Na manjedoura Descansou Em silêncio Em silêncio espera A condenação Em silêncio Em silêncio Em silêncio O céu Em silêncio M �bre e hype No pudê E sim Salão Em silêncio Aflição A multidão A gritar Para a cruz O leva Sem razão Sem pecar Foi morrer Em meu lugar Filho meu Meu Senhor Não pode ser Numa cruz Meu bebê Rei dos reis Salvador Em suas mãos Só a dor No calvário Se entregou Foi amor Foi amor Filho meu 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 E os meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical Até o humanismo com tinturas sociais E hoje mesmo a crença tenta se modificar E quer que o homem seja o fim de sua pregação Senhor dos seus problemas, dos seus sonhos ideais Buscando aqui a glória da total libertação No entanto eu escolhi acreditar Que existe um plano para a salvação E quer um Deus no céu a governar o meu viver Mas quem me dá poder até pra aceitá-lo ou não O seu reino e liberdade é amor Só nele eu encontrei enfim perdão Ele é descomplicado Não confunde o pecador E fala tanto a minha mente Como fala o coração O ser humano hoje Só se volta para si Buscando atender necessidades essenciais Mas sem levar em conta Que há uma vida superior Que poderá suprir os seus anseios mais reais E há os que procuram tudo racionalizar Só crendo no que a ciência e a cultura podem ver Querendo um milagre pela lógica explicar Se fecham para as coisas Do espírito e da fé No entanto eu escolhi acreditar E esperar assim em meu Jesus Filosofos e mestres Nunca irão avaliar Aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz O seu reino e liberdade é amor Só nele eu encontrei enfim perdão Preciso depender de sua força sem igual Que fala tanto a minha mente Como fala ao coração Poderoso e é real Poderoso e é real Encontrei enfim perdão Força sem igual E quero ter então por ele O seu reino e liberdade é amor 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 Dai